São Paulo para o Rio de Janeiro Aqui tá afim de vir para São Paulo Rio de Janeiro, o grupo Jota tá com ofertas especiais Não que eu seja patrocinado Só pra avisar mesmo O cara ficou na frente Aí galera Mirabuz São Paulo Não tem a linha ali Inscreta, só tá aqui em São Paulo Mirabuz Também São Paulo São Paulo também Mirabuz Vou jogar carneta Aí galera Mil dia 7 aí De Curitiba para São Paulo galera Campinas Via Bandeirantes Vai das 9 horas de Curitiba Para São Paulo Campinas via Bandeirantes Campinas via Bandeirantes Começa São Paulo A serviço da Rápido Sumaré Beber Aí pô E outra coisa Serviço Via rodoviária QT 472 Aeroporto Barulhos São Paulo São Paulo para Suzano Galera Metropolitano aí Unileste Pássaro Marrom Aê Pênico Se não me engano Esse aí é São Paulo Boto Cucatum Mil dia 7 São Paulo Boto Cucatum Aí sim Parou A gente dá valor aí Parceiro São Paulo Boto Cucatum Boa viagem Mano Tamo junto Valeu São Paulo Via Bandeirantes Começa São Cometa São Paulo Via Bandeirantes Olha Não vou tirar mais São Cometa São Paulo Via Angueira São Paulo Via Angueira Vitorânea Vitorânea Galera Vitorânea Vitorânea Pagada Vitorânea Olha Não sei não Mas acho que vai vir Montar a peneirinha aí E vem um contijo ali galera De São Paulo Né Não adeir São Paulo Não São Paulo Ilhéus Ilhéus para São Paulo Ilhéus para São Paulo Saiu 6h30 Ilhéus Para São Paulo Ilhéus力 De Ilhéus para São Paulo, é, ele veio de Ilhéus para São Paulo Aí, Itapemirim, galera Guarapari para São Paulo Guarabira, São Paulo Guarabira, São Paulo Guarabira para São Paulo Ainda 10 horas, galera, São Paulo 10 horas Só São Paulo, não está escrito destino Aí, galera, Itapemirim, Campo Grande, São Paulo De novo Aparecida de Goiânia Para São Paulo São Paulo, Goiânia Uberaba Uberlândia E Tubiara Aparecida É o maior Aí, ó, esse é isso Aí, ô, Dovalu Araraquara via São Carlos para São Paulo Parararaquara Vire Campinas, galera De Varginha São Paulo, Varginha, galera Dragança São Paulo, Varginha São Paulo, Jacareí Pássaro Marrom São Paulo São Paulo, Águas da Prata São Paulo, Águas da Prata São Paulo, Águas da Prata São Paulo, Víade, Mera, Rio Claro São Paulo, Rio Claro, Víade, Mera, Mera Bus Pássaro Marrom de São Paulo para São José dos Campos São Paulo Cosmo... 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 Cosmópolis, né galera? Não sei não, tá beleza? É a minha primeira vez aqui na Rua do Veracuti. São Paulo Ribeirão Preto. E é leite, hein, ó! São Paulo Ribeirão Preto. Cometa. Cometa. São Paulo Judiaí via Bandeirantes. São Paulo, Santa Cruz. São Paulo Paralpenas, Minas Gerais. Via Costos de Calda. Olha o New G7 aí. Santa Cruz, New G7, galera. São Paulo para Mococa. São Paulo para Mococa. São Paulo para Mococa. Santa Cruz. New G7. São Paulo para Taubaté. São Paulo para Taubaté. Pássaro Marrom. São Paulo para Taubaté. São Paulo para Taubaté. São Paulo para Taubaté. São Paulo para Taubaté. Tá contra a Mantezão. Ei, Mantezão. Tem um monte, Lu. E o meio. E falei ainda, olha, 2 Novo Horizonte Catedral, galera São Paulo Apodi RN Rio Grande do Norte Novo Horizonte, liteira pagada, linha não identificada É nacional, hein, galera Cometa, saída de São Paulo para Belo Horizonte, galera Cometa São Paulo para Belo Horizonte, galera Cometa Um salto para a galera de Belo Horizonte Novo Horizonte, linha não identificada, letreira pagada São Paulo para Lindaiatuba Virabuzi Atibaia Irizar 16 horas Linha não identificada Água de Lindóia São Paulo para Água de Lindóia São Paulo para Água de Lindóia São Paulo para Água de Lindóia, Azul Pênis São Paulo, Lorena Saída de 16 horas São Paulo, Maceió Nacional, galera São Paulo para Maceió São Paulo para Maceió São Paulo, galera São Paulo, galera São Paulo para Maceió São Paulo para Amor de Lisboa São Paulo para Maceió Tomesa São Paulo para Máá da hecho de Curitiba São Paulo para Maceió São Paulo para Miceió Empresa frita, galera. São Paulo. Só tá aqui de São Paulo, galera. Aí, galera. Real Expresso. Brasília para São Paulo. São Paulo para Brasília. São Paulo. E aí, São Paulo. Piracicabana. Piracicabana. São Paulo. Só tá aqui de São Paulo, galera. Não tá aí dizendo destino. Piracicabana aí, valeu? Piracicabana. Catedral aí, ó. Brasília. São Paulo. Scania K400. 1017 da Catedral aí, pessoal. O melhor horário mesmo, Julio, é de manhã, viu? Que parece mais, velho. Americana. Santa Bárbara. Piracicabana. Mercedes-Benz O500R. É. É só R mesmo. Piracicabana. São Paulo, Rio de Janeiro, na Expresso do Sul. New G7 Scania. K440, 8x2. Do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí, pessoal. São Paulo. Saí do Rio de Janeiro para São Paulo. Boa viagem. Boa viagem, valeu. Ou seja, bom descanso, né? Chegou de viagem. Aí sim, hein? Caralho, aí tem moral mesmo. É pra mim, né? De Rio de Janeiro para São Paulo, pessoal, Expresso do Sul. Tem que tirar foto também dela, porque ela que fica tomando conta da...